Transcrição e Legendas por Quintena Coelho As a saudade da minha mãe Oh, Júnior Jissa Olha para a upcoming worstery 娘, você vai vindo Marsha? Wow! Olha só que eu vou para um filho Olha só. Mais você viu o que aconteceu? Oh, Júnior Você viu o que aconteceu? Você teve um 값ure e olha a luz do que aconteceu Você viu o que aconteceu? Você pode me fazer um dia Você vem com esse dia Não como eu a mãe Eu tenho ido para. Vou perguntar pelo dia. Vou perguntar. É dignidade, não sei... Vou me fazer um minuto, o senhor quer dizer... Não sei, eu vou perguntar pra sim. Poder me perguntar para você. O senhor quer dizer que não sou eu? É dignidade, senhor. É dignidade, eu vou perguntar pelo seu naquilo. É dignidade, é dignidade. É dignidade, eu não tenho investido. É dignidade, eu não tenho que vergonha. Ei, meu Deus, eu não sou eu. Tu me não fãs quando eu me charié. Ei, meu Deus, meu Deus! Fácil, 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 fácil! Ei, meu Deus... Eu vou te ver com Deus. Ei! Ei, que é isso? Você tá vendo? Isso. Cível que fica aqui. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Não vai viver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Eu sou o homem que você tem. Eu vou fazer isso. Você tem uma coisa que você tem. Isso, não tem por isso. Ei! 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 Ei, você tem que ser aqui. Isso, senhor. Ei, não acredito que o pai é a sampa e a bíblas. Mas, o cara tem que ficar de foda E aí? Eu sei que você está gravando fucking mesma coisa. Eles têm um processo de compra de marcas que não têm e o dinheiro de Deus. Eles têm um processo de compra de marcas que precisam ver vocês. Mas eu souberto, eles filmam assim a gente. E aí, se como, vocês nessa gente? Você já está gravando um índiinho, os dias fracassados fazendo uma contra uroscópiais, eles estavam andando vir e tal coisa lá? Eles foram fechados e tudo assim, mas tem que ficar com as marcas que vocês acham, você está gravando. Não tem o domínio! Ah, vou! O senhor, esse é meu bisão não é morreu! Você pode falar só que você não vai. Vai ouvir minha mãe dele! É que tu não vai? Brato! Você não vai fazer isso agora mesmo. Tem por que a vissão que você não vai ver. Isso é meuas. Mas a gente que chama a gente do clicação. Ah, Samson! Quem falou que ele me disse? Ele me disse que ele ia ter muito dinheiro à ali. Ele era um homem que não tinha medo. Mas ele estava tão forte. E ele estava dançando. Ele estava achando que ele estava apático, mas ele estava me deslores. Eu não percei agora, mas onde? Asabna, você lede em casa? Amém? Fiquei bem isso! É não que você não acredita! Mas eu não sei se concentrar mais mas! Como você quer? Mas o que ela está dependendo... Ele também o meu amor de Deus... Não se sente a Samson... Vamos lá mesmo! Mas digo que eu estou tesectionando! Como eu não sou tome dite? Mas eu estou falando... Mas depois de Deus, ele não entende... Ele mesmo e tente a data! Você está vendo? Deixa você ver a minha condição. Ei! Eu sei que eu quero fazer um arrive sem e te dizer que o homem é que a gente está morrendo. Eu sei que esse homem tem uma condição do que não aconteceu. No meu jeito do que eu venho, meu amigo. Não, não vou dizer que o homem pede a da frente. Ai gente, eu 대isto aí, eu devo ver com essa aqui? É. Você não consegue fazer isso aqui. Eu estou contendo isso aqui. Tá vendo? Eu tenho que fazer isso aqui porque quando se morriu, eles falam. Nesse o homem é só. Acho que os meus amigos Kirkano dê a desco. Pega a pala, tá, é, festa, festa, sei lá, ah, eu mei tu acho, Ibi honyame ovo, mei dache honyame ovo, da spa, Hey, fracoa curado.